Não me pergunte por que. Não sei. Como assim? Só creia aqui, ó. Mas era um cômodo? Era mais um quarto. Mas aconteceu alguma coisa aí? Não, eu também deixava cada um. Salve, galera do Sobrenatural. Aqui Patrícia do Anjo Sobrenatural para mais uma análise com você. E hoje vai ser uma das antigas da KBC Caçadores de Fantasma. Você vai mergulhar no passado lá na casa da Silvana. Você lembra da Silvana com a sua casa assombrada e o seu quarto lacrado? Pois é, hoje a gente vai reviver de novo essa história para você. A Silvana aqui conta para a KBC que já viu muita coisa na casa. A mãe dela falecida também via uma mulher dentro da casa. O pai dela, que também já é falecido, já via também coisas dentro da casa. São coisas que caem do nada, que mudam de lugar. Um clima muito pesado aí dentro. E a KBC vai investigar. Vamos ver o que vai acontecer. Então a KBC já começou aí fazendo a investigação, colocando uma bolinha em cima de uma marcação aí num quarto, para ver o que vai acontecer. Também desligou todas as luzes da casa, como de prática, em casa habitada, né? E eles estão fazendo essa experiência, então, da bolinha. Pode ser que essa bolinha venha se mexer. O que vocês acham? Também você está aqui perto. Pode ser? Aqui a Silvana nos mostra o quarto, aonde fica a porta para o tal quarto lacrado. Aí olha só o que ela fala. Ah, que papo é esse? Eu não gostava muito. Mas não é nada assim que você viu aí? Não, eu não gostava dele. Mas algo tão descomodava no quarto? Ou não? Acredito que sim, porque eu não gostava dele. Tá bem, Silvana, você não quer contar para a gente, mas a gente vai descobrir o que tem nesse quarto fechado. Aqui continuam os barulhos dentro de casa, olha só. E aí o Felipe se dá por conta que a bolinha se mexeu lá no quarto, olha. Realmente não está mais em cima da marcação, ela andou, pessoal. E o Felipe resolve fazer uma comunicação com a presença que está ali, que realmente ele está sentindo alguém ali, está muito incomodado, ele não consegue ver, mas consegue sentir, e ele vai abrir uma comunicação, olha só. A gente vai conversar agora, certo? Ou você vai falar comigo, ou você vai demonstrar de alguma maneira aqui para a gente, porque você está aqui agora. O Felipe falava com tanta propriedade, né, dessa mediunidade dele. É, o ambiente aqui dentro está ficando frio demais. Está ficando mesmo. Certo? Tem alguma coisa me incomodando, e eu já senti sua presença aqui. Muitos vão nos falar que a gente já sentiu sua presença aqui, porque já teve alguma movimentação da bolinha, a gente já ouviu barulho, mas não. O K2 acendeu o quê? O K2 acendeu, exatamente. Mas é o seguinte, eu estou sentindo sua presença aqui. Então, eu não vou te afrontar, até porque eu não sei o que é. Eu não sei se é bom, se é ruim. Agora vocês vão ver que aqui sai uma voz, junto com a voz dele. Parece uma voz de mulher. Como é que a gente vai fazer? E aqui eles começam a investigar dentro da cozinha, que diz que é onde tem muita movimentação. Quero que vocês observem aqui, em cima desse balcão. Não tem nada, mas daqui a pouco vai ter sim. Eles começam ali uma exploração, e pensar no que está acontecendo. Conversam ali com a Silvana, né. Vocês notem que tem um copinho verde ali. Não seria bem um copinho, mas é uma cremeira, né, de sobremesa. Você viu? Eu estou com um peso muito forte. Aí a Silvana está se sentindo um pouco incomodada. E mais incomodado ainda está o João, com a presença dela. Olha só. Ele está tão nervoso, tão desconfortável, que ele nem olha muito para ela. Sai de ladinho, tenta sair de perto. É muito estranho, pessoal. Ontem com o meu irmão, eu senti mal. Agora eles vão ali para o pátio, e o Felipe já tem a impressão de ver um vulto passar lá no pátio. Mas eles estão sozinhos ali na casa. Oi? O portão está fechado? Tá, eu fechei. Olha isso agora. Barulhão que deu dentro de casa. Agora olha aqui para você ver onde é que está o copinho verde aquele. Está ali onde não tinha nada. E olha só. Aí a Silvana vê que foi aquilo ali que foi mudado de lugar. Ela se dá de conta. Mas ela pensou que fosse que saiu ali do ladinho. Tinha mais potinhos igual aqueles ali. Mas olha só a revelação do Felipe. Isso daqui estava aqui dentro. Ah, mentira. Mentira. Verdade? Não, eu tirei. Ó, o que antes. Olha como ele está gelado aqui, mano. Olha o meu cigarro. Até o ultrapano. Olha a cara do João. Você já tinha presenciado isso ou não? Dessa maneira, né? Olha a cara do Silvana. Então, quem está aqui não está gostando da presença nossa, não. Pode ser. Pode ser que eu esteja falando. E olha o Felipe Matando a charada. Eu vou discordar de uma coisa muito pior. Mano, está dando de tremedeira. Esse negócio não estava ali. Também arrepiei. Com certeza? Esse negócio, ele estava lá. Se você filmou a cozinha quando a gente entrou aqui em Brinha, esse negócio eu tenho quase certeza que ele estava ali. Olha para você ver de onde saiu o copinho verde. Saiu daí mesmo, ó. Não foi numa linha reta. Eu cheguei perto. Ele saiu de um móvel e foi para outro móvel. Isso é incrível. Impressionante. Um ponteirgaste assim, ó. Um copo de lugar. Dos mais bizarros que eu vi até agora. E quando o João pede para fazer de novo, olha o que acontece. Um plano. Cai um negócio lá bem perto da Silvana, bem perto do Joe que estava filmando ali. Nas minhas costas. e segue barulho pela casa, ó. Fri, Fri. Não. Quieto. 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 Não vou. E quando o João pensa que já viu de tudo dentro da casa, ele escuta esse barulho, ó. Teria chorado. Epa, chegou a voltar de novo. Vocês viram? Silvana, aqui morava alguém ou não só está... Agora aqui é na casa dos fundos. Você matou não, né? Não. A Silvana disse que construiu essa casa nos fundos para ela, mas cedeu a casa para um irmão dela. Ele frequentava muito aqui, né? Que viveu aí. Irmão dos meus. Ok. Só que lá na entrevista com a KBC, ela disse que faziam magia negra lá nos fundos. O mundo faziam magias lá. Sim. Oitivos para a do outro. Hum, mas que história é essa? Será que então foi no terreno e não tinha casa ainda? Ah, deve ser isso, né? Acho que você já se escutou do mundo. Eu acho que você já já demonstrou para a gente tudo o que a gente perguntou. Essas manifestações aqui, você quer que a Silvana, a anfitriã da casa, ela saia daqui? Ó. Ó, Silvana, não tem, ó. cara, eu vou te perguntar de novo, você quer que a Silvana saia daqui? Calma e responda, por que você está fazendo isso? Calma. 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 É a nossa presença que está te gritando aqui, é isso? Quem é você? Eu acho que o problema não é com a Silvana É com a casa, correto? Olha, não precisa ficar irritado A gente vai se retirar Você não tem poder sobre ela Só que ela não quer te confrontar também Mas eu te peço Que Quem você seja Que não seja alguém Que não quer o bem dela Que deixe ela em paz Não siga ela para que ela for E se você Se retirar da casa também Vai ser de agrado dela Aceito Aceito Aceito? Aceito O quarto lacrado Então a gente vai entrar agora na segunda vez Que a KBC esteve aí na casa da Silvana Já esteve aí aquela vez Que teve aquele poltergeist E agora a segunda vez Eles vão explorar aquele quarto lacrado O Felipe aí já começa a sentir um desconforto no ouvido Uma dor Um barulho estranho Então a coisa já começa a ir estranha Por aí na casa da Silvana Olha a expressão dela olhando para o Felipe E ela diz que também escuta um barulho de água Muito estranho isso aí O que aconteceu com o Felipe já de cara aí Agora vamos partir já para a investigação O João aqui pergunta aos espíritos Às entidades da casa Se o que está dentro do quarto Pode ser libertado ou não Se convém eles abrirem aquela porta Mas ele não encontra muita resposta Na verdade a KBC também Está com um pouco de medo De enfrentar o que tem ali Porque quem é que não tem medo do desconhecido né Se aquela porta estava lacrada Fechada porque a Silvana Não gostava daquele quarto Alguma coisa tinha lá Então eles já vão ali Se encaminham para o quarto E já começam a descobrir Aquela porta que tem ali Ela botou uma cortina O Felipe já vai lá também Tirar um pouco daquela cortina ali E vamos ver o que vai acontecer Deu sinal no K2 E agora pessoal vou mostrar para vocês Uma cena épica Quem é KBC lovers de tempos E KBC raiz mesmo Já conhece essa cena E não tem como esquecer Quem está chegando esse ano No canal da KBC aí Olha esse vídeo completo Para você ver Super top Olha o Felipe A expressão dele Não perde de ver esse vídeo É muito bom O link vai estar aqui na descrição Pá Primeira paulada Está aberto o quarto lacrado Qual é a primeira visão Que o Felipe vê lá dentro Nenhuma É um quarto normal Não tem muita coisa Tem um bicho de pelúcia Ali no quarto Mas não tem nada Que chame grandes atenções Eles dão uma explorada A Silvana também Entra junto naquele quarto Apesar de ela estar com medo também E eles dão uma explorada Sente que o clima ali dentro Não é bom Alguma presença tem sim E o João começa a se sentir Bem desconfortável Olha só Nossa Conta com a gente Por que você corta o lacrado Conta aí Eu sempre tinha a sensação Que eu via alguém aqui dentro Você chegou a ver? E a Silvana acaba falando Por que ela troca o quarto Que eu via alguém aqui dentro Me incomodava Ferturava muito, sim Então me incomodava muito Parecia que tinha alguém Aqui dentro Olha gente Eu também trancaria Se eu sentisse isso Eu tô sentindo o ar pesado O ar pesado É Eu acho que é isso Eu quis dizer Sabe Mas também Não sei É um ar diferente Engraçado A tua parede Não tá detectando Aqui você começa a fazer o spirit box Mas nessa sessão de spirit box Também eu tentei pegar alguma coisa assim Não teve muitas revelações As coisas que foram ditas As coisas que foram ditas foram coisas meio sem nexo Mas se você encontrar alguma coisa aí Coloca nos comentários e marca, ok? A Silvana tinha lacrado esse quarto Por alguma razão? Você é o motivo De ela ter lacrado esse quarto? Você repara que ali perto da Silvana Tem uma marca na parede É uma sombra Mas aquela sombra ali Parece que muda o tempo todo Tem uma movimentação estranha ali Presta bem a atenção Que você vai ver, ó Vou marcar Por gentileza Qual que é o seu nome? A Silvana te incomoda aqui? É isso? Nesse momento A Silvana Ela quer confrontar o que tá ali Ela resolve fazer uma comunicação Então a KBC vai fazer Uma dinâmica diferente, ok? Que nunca foi feita E depois desse dia Também não foi mais feita em lugar nenhum Vocês vão colocar a Silvana Sozinha Nesse quarto Sendo filmada, né? Com K2 na mão Pra ver se ela vai conseguir Alguma comunicação Com a entidade que tá dentro do quarto E olha só Gente, a partir de agora A coisa começa a ficar feia Vocês viram que já passou ali Uma energia pelo lado dela Vou marcar aqui pra você Olha só Um orbe Descendo bem rapidinho E isso aqui E isso aqui passa mais vezes Aqui na volta A Silvana começa a ficar Estranha Começa a ficar meio que Parece que tá sonolenta E também a gente A gente não deve esquecer Que o que tá ali dentro da casa Já tá sugando as energias dela Há muito tempo Então ela tá mesmo desgastada Com o que tá acontecendo Na casa dela, né? Que ninguém Quer isso pra si Isso não é brincadeira Então ela já começa ali A fazer uma comunicação A KBC puxa ali Uma comunicação Mas o terror só piora Pessoal, não vai dar pra me mostrar Nesse vídeo aqui Mas tô fazendo um próximo vídeo Pra mostrar pra vocês Como é que foi Essa sessão aí De praticamente um exorcismo Que a KBC fez Então te espero no próximo vídeo, ok? Um beijo Fui! Fui!